Olá amigos, essa simpatia é simples e fácil para você que deseja ter sorte em sua vida, seja no amor ou na prosperidade. Vá até uma igreja de sua devoção, que seja perto da sua casa, e leve consigo uma rosa branca, uma amarela e uma vermelha. Ande pelo local e aproxime-se da imagem que mais lhe chamar a atenção. Entregue essas três rosas ao pé desta imagem e diga, peço a vós a sua proteção para que eu tenha sorte no amor, prosperidade financeira e tudo aquilo que eu desejo. Ore um Pai Nosso e uma Ásia e Maria, peça licença e saia da igreja, e quando assim você alcançar o que deseja, retorne à igreja e agradeça a graça alcançada. Essa simpatia não tem dia e nem hora para ser feita, basta fazer com bastante fé. Boa sorte para você!